A vitória dos conservadores nas legislativas polacas não foi bem acolhida pelos investidores, com a Bolsa de Varsóvia a reagir com uma quebra ligeira. As promessas de intervenção no mercado, aumento dos gastos públicos e uma taxa sobre os bancos tinham já na semana passada feito cair a moeda nacional a mínimos de nove meses face ao euro. O setor bancário diz que isto vai reduzir os seus lucros em pelo menos metade, olhando as previsões para este ano. Se for imposta aos bancos, a nova taxa de 0,39%. Isto atingirá o crédito hipotecário e abrandará a concessão de créditos no país. O Partido Conservador prometeu taxas sobre a banca e sobre os grandes retalhistas alimentares, uma medida que viria penalizar a Jerónimo Martins e o BCP presentes na Polónia com a rede Biadrónica e o Banco Millennium.